E essa é a Info 4000, você quer comprar um computador? Olha a promoção, esse daí é um Duron? Duron 950 com 128 HD de 20 e monitor de 15. A vista 1269. Mas pode fazer também 0 mais 24 de 83 e 90, tá certo? Tá certo. E aqui você compra toda a linha de acessórios, você pode comprar o Windows, o atendimento especial te esperando aqui no Jardim do Telefone? 3, 2, 5, 3, 7, 4, 7, 8. E na Penha? 6, 9, 5, 8, 40, 15. Info 4000, aproveite.